Direto aqui da Viva Bartsen, mas bem que essa ilha aqui poderia ser na minha casa, pra eu estar de recebendo pra cozinhar, não? Eu só vejo as coisas das fotos que eu faço. Não, tu já imaginou numa cozinha dessa? É, deve dar o que eu gosto, né? Mas, gente, nós estamos aqui hoje pra comemorar junto com vocês esse um ano de Viva Bartsen. Um ano que foi muito difícil pra muita gente, não é? Um ano de muita superação, não é, Lu? E que vocês conseguiram realizar o trabalho de vocês com tanta excelência, não é? A gente fica muito feliz com o resultado, né? Um ano aí que a gente brinca, que a gente espalhou coisas bonitas pelas casas, né? Uma energia também boa, porque trabalhar com isso é muito bom, é deixar os ambientes mais prazerosos de estar, né? Tanto os óbvios quanto os serviços essenciais. Então, foi um ano que a gente pode se orgulhar, um ano de casa aberta, um ano, né, de realizações, de aprendizagens, também, por que não dizer, né? Um ramo novo pra quem tava na gestão. E assim, ó, nem combinei com a Lu, mas a Viva Bartsen também está em João Pessoa, com o filho da Lu, né? Isso, é. Que dá um super orgulho, não é, Lu? Tu vê, assim, se espalhando por aí, né? É, porque eu acho que eu contaminei todo mundo, né, com essa coisa de desagradinho. É, porque é uma cachaça. É uma cachaça. É uma cachaça. A gente, quando começa a lidar com coisa de casa, em ver a felicidade das pessoas quando realizam seus sonhos, Eles sabem que, assim, ó, a Viva Bartsen, ela é o resultado da família, porque todos nós somos sócios, né? Mas eles, todo mundo gosta de casa. Então, assim, acaba sendo uma coisa que realmente conversou muito com a gente, assim, né? Por isso que dá certo, né? Porque não é só Viva Imóveis, né? Viva Imóveis, pode comprar em qualquer lugar, né? Sem dúvida. Mas a Viva Bartsen é diferente, né? Mas totalmente, totalmente. Eu puxei o passado para ver a Viva Imóveis. Mas é verdade, não, é verdade. Porque a gente percebe, assim, ó, em vocês, o amor que vocês fazem. Isso faz toda a diferença. Na hora que tu tá montando um projeto com o cliente, não é? Na hora de tu ter aquele cuidado de como realizar aquele sonho do cliente, e até o final, não entrar dentro da expectativa dele. Isso não é todo mundo que faz, né? Porque o sonho, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, o sonho é aquele que a pessoa tem de mais precisão. Com certeza. Mas não tem nenhuma, assim, fez uma poupança para poder mudar a casa, né? Fez uma poupança e se programou. Isso é muito sério. A gente tem que levar isso muito a sério, né? Então, foi lá e transforma aquele ambiente a partir da economia que aquela pessoa fez, né? Para deixar o ambiente lindo. É, e assim, ó, agora não é a Lu que tá falando, sou eu que tô falando. Esse respeito que eles têm para os clientes, de chegar até a expectativa do cliente, de respeitar o quanto o cliente quer gastar, qual é a verba dele, e procurar sempre fazer o melhor. Dentro disso, eu acho que é o que diferencia vocês no mercado, né? É, e a gente teve, assim, projetos que a gente curte muito fazer. Então, que a gente, né, até vai mostrar as imagens, coisas que ficaram realmente, assim, que são as, né, a menina dos olhos. Teriam muitos, mas a gente vai ter que escolher, né, um ou outro para mostrar aqui. Mas, enfim, é essa coisa, assim, de chegar no final, fazer a entrega do certificado de garantia, olhar para o cliente, fazer o nosso crivo, né? Porque até na fábrica eles viram, Ai, eu tô, é muito, tu pensa que nem cliente. Porque a minha experiência é de consumidor. Mas é essa a diferença, né? É, a minha experiência é de consumidor no final. Consegue te colocar no meu cliente, né? Eu olhar, assim, bom, na minha casa, eu gostaria que fosse assim. Então, é isso que eu vou querer. Tu sabe o que o cliente espera de ti, né? Sabe, Lu, que eu, nesses 16, quase 17 anos de programa, eu passei por muito, muitas lojas passaram por mim, sabe? E eu tenho um amor todo especial aqui pela Viva Bartsen, porque vocês têm um propósito muito bacana. E aqui, gente, a gente se sente muito à vontade de dizer o que a gente quer, de falar exatamente o que a gente espera do projeto, porque eles estão, assim, muito disponíveis para nos ajudar. Então, quer deixar a sua casa com alma, a sua casa gostosa de morar, quer sentir orgulho da sua casa, vem aqui para a Viva Bartsen, que com certeza esse sentimento não vai faltar, né, Lu? Que vocês continuem trilhando esse caminho, assim, que tu tá encontrando, porque eu sei que isso vem de ti, Lu. Quem te conhece sabe que isso vem de ti, que tu contagia toda a equipe, né? Porque essa loja é muito especial.